Hey pessoal, eu sou o Renan, e olha só, eu tô aqui no Minecraft para mostrar o passo a passo de como farm a lava aqui no jogo. Olha só que interessante, agora a farm a lava do game ficou muito simples, mas algumas pessoas gostam de fazer alguns mecanismos interessantes para deixar essa coleta de uma forma mais bacana, e por meio dessa estrutura a gente consegue fazer isso de uma forma realmente bem legal, e eu vou mostrar aqui o passo a passo de como construir essa estrutura aqui no jogo, que é realmente muito simples. Mas, antes de ir para o passo a passo, vamos verificar aqui a estrutura, que tem um tamanho mediano, mas você pode fazê-la maior ou menor, e eu vou mostrar isso ao longo do vídeo, ela tá desativada, mas para ativar é só movimentar a alavanca dessa forma aqui, que o sistema de caldeirões vão ficar com, olha só, passando dessa forma, e na medida que eles vão passando, eles vão sendo cheios aqui, olha só, com esse gotejamento da lava. Cara, isso é muito legal. Então imagina que você tá precisando de lava, deixa eu colocar aqui, olha só, no modo sobrevivência, você vem aqui com o seu balde, aí você chega nesse caldeirão aqui nessa entrada, e pega a lava. Você quer mais lava? Você clica aqui e pega. E é muito legal, porque você vai ter lava de forma contínua. E o mais interessante é que esse sistema aqui, deixa eu pausar rapidinho, é que esse sistema aqui, opa, deixa eu colocar no criativo também, esse sistema, enquanto você pega a lava desse local, outra lava cheia aqui no caldeirão vai aparecer, e enquanto ele vai fazendo esse ciclo, ele vai sendo enchido novamente, ou seja, é muito legal, e é realmente uma forma bem interessante de ter lava aqui no jogo. Então bem, sem mais de longas, vamos iniciar, peço apenas o seu like aqui no início do vídeo, e que você se inscreva no canal, porque agora o vídeo vai começar. E bom, para iniciar, primeiramente eu recomendo que vocês encontrem um local plano como esse aqui, tá legal, e vamos fazer uma base de 9x9. Vamos lá, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contando com esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e vamos fechar aqui o quadrado. E prontinho, depois de fazer essa base aqui de 9x9, vamos pegar os caldeirões e vamos colocar acima de cada bloco desse, dessa forma aqui. Então vamos colocar, lembrando que eu usei aqui o bloco de ferro, mas pode ser o bloco de sua preferência, beleza? Bom, vamos continuar aqui, colocando aqui os caldeirões acima de todos esses blocos. E pronto, já posicionei todos os caldeirões, agora eu vou colocar, olha só, um bloco aqui acima de apoio, e vou colocar esse outro e vou quebrar o de baixo. Então vamos fazer o seguinte, vamos cercar aqui da mesma forma, colocando um bloco acima de cada caldeirão. Vamos fazer isso, aqui não tem nenhum segredo, também pode ser o bloco de sua preferência, no entanto, aqui você não pode usar blocos inflamáveis, porque senão ele vai queimar. Feito isso, vamos puxar aqui dessa forma e aqui, prontinho. Vamos puxar aqui e aqui, e vamos fazer aqui, olha só, deixar esse local meio que protegido. Essa parte de baixo aqui nem precisa, tá legal? Basta fazer o muro aqui, porque nesse meio a gente vai colocar a lava, e a lava não pode ficar caindo. Então vamos fechar, fazendo um murinho aqui, um murinho aliás, de contenção. Após fechar esse muro aqui, agora eu vou pegar a lava, tá legal? Prontinho, peguei a lava, e vou despejar aqui nesse meio. Vamos ocupar aqui todos esses espaços. E prontinho, uma vez feito isso, já adiantamos bastante aqui o processo de construção. Agora vamos começar a automatizar o sistema, e que é uma coisa muito simples. Normalmente nessa parte, algumas pessoas têm medo de usar redstone, mas não tem nenhum segredo. Vamos lá, vamos chegar aqui nesse cantinho, vamos colocar um, dois, e aqui vamos puxar um, dois, três. Vamos colocar aqui, olha só, um pistão apontando pra lá. Podemos quebrar esses blocos aqui. Aqui, olha só, vamos puxar dessa forma. Vamos colocar um observador virado para cá, bem assim, esse rostinho fica para esse lado. E vamos colocar, olha só, a redstone aqui. Vejam aqui, olha só, ao ativar, ele já vai empurrar aqui o nosso caldeirão. Olha só que legal, mas claro, ficou bugado porque não está concluído. Deixa eu quebrar aqui, esse lado já está pronto. Galera, não tem segredo. Vamos fazer esse outro lado, mas antes disso, já vamos pegar aqui a nova estrutura que vai permitir o gotejamento da lava. Olha só que legal. Cara, não peguei? Ah, peguei, tá aqui, olha só. Prontinho, vamos começar a posicionar esse bloco aqui de baixo. Porque o que acontece? Esse gotejamento do Minecraft, ele passa e não é coletado. Mas quando você coloca esse item, a lava, ao invés de ser perdida por meio do gotejamento, a lava vai passar por esse item e vai pingar aqui dentro. E com o passar do tempo, os caldeirões aqui vão ficar cheios. E é bem legal. Então já podemos fazer isso aqui, porque no tempo de construção, a nossa estrutura aqui já vai fabricando lava. Gerando lava, aliás. E prontinho, já coloquei aqui em todos os locais. Inclusive, já tenho alguns caldeirões cheios. E só um detalhe, eu fiz essa base aqui de 9x9. Mas se você quer ter uma farm mais eficiente, você pode fazer com um tamanho maior. 10x10, 12x12 e assim vai. Mas sinceramente, desse tamanho já é bem suficiente. E bom, continuando, vamos fazer aqui, olha só, essa estrutura em cada cantinho aqui da construção. Então vamos lá, 1, 2, 1, 2, 3, coloco aqui, olha só, um pistão. Posso quebrar essa parede. E eu puxo aqui, olha só, 1, 2, coloco aqui, olha só, o bloco observador dessa forma. Ele olhando pra cá, tá legal? Então eu coloco aqui, olha só, o sisteminha. E legal, posso fazer isso. Vamos fazer outro aqui, dessa forma. 1, 2, 1, 2, 3. Coloco o pistão. Aqui nesse lado, olha só, coloco o bloco observador. Opa, deixa eu só puxar aqui. Coloco agora, olha só, o bloco observador. Deixa eu quebrar. E agora eu coloco a redstone dessa forma aqui. Bem legal. E para finalizar, vamos apenas para esse. 1, 2, 1, 2, 3. Coloco aqui, olha só, novamente, o pistão. Opa, o pistão tem que ficar apontando pra lá. Posso quebrar aqui. Puxo aqui dos bloquinhos. Coloco, olha só, o bloco observador. E aqui, coloco, olha só, a nossa redstone dessa forma aqui. Galera, basicamente já tá pronto. E por que eu tô falando isso? Olha só, basta interligar a redstone aqui. Nessa parte vocês não interligam, tá legal? Vou ligar aqui a redstone. E vou ligar aqui a redstone. Agora, olha só que legal. Opa, falta esse lado. Prontinho, liguei. Agora eu vou colocar aqui o caldeirão nessa parte. E vou colocar, olha só, deixa eu ver. Tá faltando um caldeirão. Não, agora tá certo. Pronto. Agora, olha só, a farm já vai ficar funcionando. Vejam o quê? Pronto. Agora já tá funcionando de forma contínua. No entanto, até esse momento, tá tudo ok. Porém, a gente tem aqui, olha só, um item que foi empurrado. Que foi um caldeirão. Para isso não acontecer, você vai pegar um bloco. Pode ser qualquer bloco, tá legal? Você vai colocar um bloco aqui. Deixa eu colocar ele aqui. E outro aqui dessa forma. Da mesma maneira, vocês, olha só, vão quebrar aqui. Vão colocar um bloco aqui. E outro aqui. Um aqui e outro aqui. Porque pode acontecer dos caldeirões, na hora que a farm parar, ele meio que empurrar o caldeirão para fora da estrutura. E não é isso que a gente quer que aconteça. Então, olha só, fazemos isso aqui dessa forma. Agora, vamos colocar aqui uma forma de controlar a nossa construção. Que é ativando ou desativando. E para isso, é realmente muito simples. Vamos fazer basicamente esse sistema aqui de alavanca, que não tem nenhum segredo. Olha só, o sisteminha é esse. É realmente muito simples. Mas, claro, você pode fazer de alguma outra forma. Eu fiz aqui de uma forma internacional, para a gente não se prender muito nesse detalhe, beleza? Então, vamos voltar para cá. Nessa parte aqui, é realmente muito simples. Basta você colocar um bloco aqui e uma alavanca. Deixa eu pegar a alavanca. Pronto. Vou pegar. Fixar. Olha só. Desativo. E ativo. Tudo aqui dessa forma, ou seja, é realmente muito simples. Vou deixar desativado agora. Beleza? E agora vamos fazer apenas uma escada. Lembrando que nessa parte aqui, de todo o processo, basta você fazer aqui, olha só, sua escadinha. Deixa eu ver a parte do meio. Acho que a parte do meio é mais ou menos aqui. Vamos fazer um tipo de escada. Pronto. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma escadinha bem tradicional aqui do game. Vamos pegar a escadinha aqui de arenito. Vou colocar uma aqui, outra aqui, outra aqui. E pronto. Tá show de bolinha. Deixa eu colocar aqui mesmo, olha só. Essa pedra, podemos fazer aqui, olha só, um tipo de abertura, apenas para a gente ter acesso a essa passagem. E agora podemos fechar aqui toda a estrutura. Vou fechar assim. Todos numa pedra, mas lembrando, pode ser o bloco de sua preferência. Vocês podem colocar vidro aqui para ver uma parte do processo. Mas bem, vou fechar toda essa parte aqui e eu volto já. E prontinho pessoal, tá feita aqui a nossa estrutura e foi realmente muito simples. Lembrando que essa parte externa, vocês podem decorar de acordo com o seu gosto, com o bloco de sua preferência. Aqui não tem nenhum segredo, apenas na parte de cima, que vocês precisam ter atenção para não colocar nenhum material inflamável. Porque senão a lava vai queimar. Opa, olha só, ficou faltando aqui um detalhezinho. Eu tô vendo que faltou aqui lava nesse ponto e nesse ponto. Agora sim, a lava está acima de todos os blocos. Então tá funcionando já de forma bem interessante. E um aviso, se durante a construção ou após finalizado, a sua farm ficou faltando caldeirões, você pode preencher aqui normalmente esses espaços para ter uma eficiência máxima dessa forma como está aqui. Então agora, olha só, tá realmente finalizado. Basta ativar a sua estrutura. Deixa eu colocar aqui, olha só, deixa eu ver se eu tenho baldes. Olha só, tenho sim baldes. Vou começar a encher aqui e vejo que realmente tá funcionando a nossa farm de lava aqui no Minecraft. Deixa eu pegar essa lava aqui, muito legal. Vamos ver se já vem mais lava cheia. Vem cá lava, olha só, já temos outra aqui. Vou pegar, peguei. Opa, a cara ali acabou passando. Vou pegar e tá realmente pronta aqui a nossa farm de lava. Olha só quem já chegou para negociar. Até o vendedor ambulante. Mas bem pessoal, esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.